Beleza minha gente, mostrar um pouquinho aí dessa, das canas nordestinas, é, passando aqui ó, Pernambuco, o próximo aqui é o município de escada, vou mostrar pra vocês quanta produção de cana tem aqui, só dizendo tá gente, que essas canas aqui, nessa região aqui, é tudo colheita manual tá, não é com maquinário, porque é lógico né gente, tem um trator que vem pegar pra levar pro caminhão, mas o corte da cana em si, são os cortadores de cana que realizam, porque é o, essa região é bastante acidentada, como vocês podem ver né, bastante morros, então o que dificulta aí a colheita mecanizada, mas é muita cana que tem aqui nessa região. Beleza, vamos continuando a nossa viagem, continuando a nossa viagem, aqui foi colhida a pouco com a gente, é, é, pra falar, BR-101, BR-101, próximo aí a escada, Pernambuco, dia 21, mais um vídeo aí no dia 21, E se deram, vai ser hoje ainda postado, como é que é? Se tiver sinal bom da internet, eu consigo postar ele hoje aí, ah, quer dizer que esse vídeo vai ser quentinho aí, quentinho, vai sair do forno direto pra mesa, é dizer, pra televisão, cuidado pra queimar a televisão aí, tão quentinho que tá o vídeo aí. Essa é a novela da vida real Baseada em fatos reais Da nossa vida E agora vamos chegando aqui Por cima de escada Devagar que vai ter roupada Nós passamos em escada agora há pouco tempo Já estamos voltando de novo Você vê como foi rápido Descarregamos na quinta-feira Já carregamos na sexta Isso é muito bom quando ocorre isso Que a gente não precisa ficar o final de semana Parado procurando carga E tinha gente lá no posto Que a gente pernoitou Que estava já há dois, três dias lá Dois, três dias no posto Estavam reclamando Que não estava conseguindo carga É que está difícil carga mesmo Olha a cana caída aqui Mas felizmente Deu certo da gente Conseguir uma carga Você sabia que o nosso caminhão Foi recusado numa carga? Pois é É gente Caminhão recusado Por que que foi recusado gente? Olha Por um lado Nós até gostamos Olha aí a entrada na cidade de escada Por um lado Nós até gostamos Porque a gente tinha Nós tínhamos fechado Não, nós estávamos fechando Uma carga Dali de Recife Para Fortaleza E vem de para Recife A gente ia para Fortaleza E quando você vai fechar uma carga Você tem que passar os seus documentos Para que ele seja analisado pela seguradora Que vai segurar a carga Então Sempre você tem que passar os documentos básicos Que você passa É a cartela de motorista A sua CNH A sua ANTT Ou a ANTT Que você viaja Seja a sua Seja do seu padrão Seja de quem for E mais o documento do caminhão São os três documentos básicos Que você passa a princípio Aí no decorrer da caminhagem Da negociação Pode ser que eles te peçam ainda O documento comprovante de residência Às vezes eles pedem Duas ou três referências comerciais Ou Para quem você já trabalhou Para quem você já cai Alguma referência que você já trabalhou Para alguém que você já puxou Algum frete Ou Alguma referência pessoal Pode ser um amigo Um parente Um filho Qualquer coisa Eles pedem isso também Então é muito E eu passei a documentação Para ver se aprovava O frete Para Fortaleza Só que Logo em seguida Uma meia hora depois Ainda não tinha vindo o resultado Da Da pesquisa Da aprovação Aí eu passei Eu achei esse frete Para São Paulo Estava num preço bom Um frete bom para você pegar Descendo para o sul E vocês sabem que a gente Prefere fazer Reagens mais Mais longas Né Todo mundo sabe E daí apareceu esse frete Aí eu entrei em contato Com o rapaz Com o frete Conversei com ele Aí eu peguei E falei assim Olha Por que que eu já Contratei o outro frete Já estou negociando Com o outro frete Falei para ele Eu vou ver Se o outro frete Vai aprovar ou não Né Se der certo O outro frete Eu vou no outro Aí não demorou muito A guria do outro frete Falou assim Ó meu amigo Desculpa Mas o seu caminhão Foi recusado Pela idade dele E o velhinho Não passou no teste Não querem coisa velha O velhinho Não passou no teste Dessa vez Tá Caminhão foi recusado Pela idade Eles querem caminhão Acima de dois mil De dois mil e vinte Na verdade Né Dois mil e vinte Não Eles queriam Até no máximo Vinte anos Ah entendi No máximo vinte anos Né O caminhão tinha que ter No máximo vinte anos Então seria de dois mil e três Pra frente Né E como vocês sabem Né Esse nosso caminhão aqui Ele tem muito mais Do que isso Né Ele é de noventa e um Então por aí Dá pra você ver Que ele tem Trinta e tralala Né Dois Trinta e dois anos Né Tem muita gente Que assiste o meu vídeo Aí Que é mais novo Que é Muriçoca Por isso eu digo Gente Quando vocês forem fazer um comentário No vídeo Olha Respeita a Muriçoca Tá Respeita a Muriçoca Porque essa aqui tem história Tá gente Muitas vezes ela pode ser mais velha que você Então respeita a Muriçoca Beleza gente Então é isso Nós somos recusados Por causa da idade da Muriçoca É Se eles tivessem colocado no anúncio A idade Caminhões Só caminhões com Menos de vinte anos Isso Aí a gente já nem Entrava em contato Né Mas a guria Não falou Nem nada Tem muita gente Pessoal Que Tem várias empresas Que fazem isso Caminhões Acima de uma certa idade Ou acima de um certo ano Que Eles só carregam Né Eles só carregam Abaixo daquela idade Tá Então Isso tá Tá acontecendo Tá começando a ser normal Isso aí Tá Não é nenhuma Nem duas empresas Que eu já vi Já vi pedirem isso Então a gente tem que ficar Esperto aí Mas Dos males O menor Né Por um lado Foi bom Que daí A gente pegou Esse frete E se a gente Pega aquele frete A gente ia ficar arrependido De não ter pego esse Né Então Porque aquela Era uma viagem mais perto Era mais curta Né O preço tava bom De frete também Né Até Comparando-se Né Tava melhor do que esse Né Só que a gente Acha Que Vai ser mais fácil Conseguir carga Lá em São Paulo Do que em Fortaleza Exatamente Porque a gente Tava em Fortaleza Tava mais complicado Do cargo Exatamente E lembra Que no lugar Que a gente carrega Lá em Fortaleza Agora tá exigindo Que feche O chapéu Né É Mas agora Descendo Quem sabe A gente Consiga ficar vazio Em algum lugar Pra colocar isso É Quem sabe Quem sabe Aí depois Dá pra ir pra lá Porque naquele lugar Lá é bom Recarregar Sim Mas tem Paga bem o frete Tem que separar O chapéu Do restante Do caminhão Gente Chapéu Pra quem não sabe É essa parte Que tá por cima Que tá por cima Da camine Isso Entendeu gente Então Mas Menos mal Pelo menos A gente A gente conseguiu Conseguiu uma outra carga Não ficamos no final de semana Não perdemos aí O final de semana parado Conseguimos carregar a tempo Então é isso E agora Correu o trecho Segunda cidade Que a gente passa Segunda não Porque depois de Recife A gente já passou O Chabadão Já passou O carro De Sintagostim Agora estão passando Aí por escada Beleza minha gente Ó Escada Pernambuco Daqui a pouco Estaremos cruzando A divisa Do estado de Pernambuco E Alagoas Só dizendo Né gente Nós vamos Tomar café da manhã Em Pernambuco Almoçar No Alagoas No Sergipe Né Vamos Tomar café da manhã Em Pernambuco Almoçar Em Alagoas Jantar Fazer um lanche Em Recife Em Sergipe E dormir Na Bahia Beleza Essa Essa é o nosso Dia a dia Né Gente Quando a gente Fala assim Parecendo aqueles Executivos Né Porque Um dia está Num lugar Outro dia Está no outro E No mesmo dia Está em 3, 4 Lugares diferentes Parecendo Político Fazendo Campanha Política Parecendo Político Fazendo Campanha Então é isso Vamos ficando Por aqui Agradecendo Mais uma vez A sua preferência Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe Um grande abraço Tchau Tchau